É fofura que você quer? Então prepare-se! Esse é o Lucas, camisa 10 de Guaranhuns em Vila Velha. É lindo demais! E que tal o estilo maneiríssimo da Ana Luíza, que mora no bairro Santa Cecília, em Cariacica? Super curtir esse óculos, hein? Torcida dupla! A Karina Otoni, de Santos Dumont, em Vitória, abraça a super boneca. É brinquedo da sorte, né Karina? Se depender dessa carinha, dessa maquiagem, desse sorriso e desse estilo, o Brasil já é hexa! A lindeza é a Vitória, que mora em Cariacica. A pose da Ana Laura, com esse laço na cabeça, sandália cor-de-rosa e camisa 10 do Brasil, derreteu meu coração! Ela mora na Serra! E a torcida TN tá cheia de camisa 10, essa, com óculos malucão, é a Bruna Gomes, de Bela Aurora, em Cariacica. Gostei, hein? Família que torce unida, dá sorte mesmo! Olha que legal! A Dayane, o Josias e o Brian, de Jardim Marilândia, em Vila Velha. Prazer conhecê-los! E tem mais família sorridente na telinha do TN. Conheçam a Flávia, o Marildo Leildo e as duas fofuchas Bianca e Lohaine. Todos nas cores do Brasil. Adorei! Quem tem amiga animada tem alegria e muitos, muitos acessórios pra torcer e sair massa na foto. A Josi registrou esse momento. Fala sério, se depender desse grupo, o Brasil já é campeão. Patrícia, Wesley e Heitor estão animados, confiantes em meio às bandeiras do Brasil. Agora esse garotinho da família é lindinho demais! E pra gente encerrar os cliques brasileiros do dia, a mamãe Tamires, o papai Eliesio e essa delícia da vitória! De bode verde-amarelo, laço na cabeça pra alegrar a nossa telinha e dar sorte pra seleção. Bora, Brasil!